Se mora assim no pagodinho Eu tô nublado, meu dia já não tem cor Tô sem entender o porquê você me deixou O que fazer pra te esquecer? Do seu toque, do seu cheiro Do cabelo vermelho, sorriso Me chamando pro chuveiro Fiz saudade desse seu corpinho Eu tô sentindo falta desse seu carinho Eu tô sentindo falta desse seu cheirinho De tomar cerveja naquele barzinho De comer poção ouvindo pagodinho Tô sentindo falta desse seu carinho Eu tô sentindo falta desse seu cheirinho De tomar cerveja naquele barzinho De comer poção ouvindo pagodinho Tô sentindo falta Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa, procuro teus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saio de mim sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte e dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte e dói no fundo Vontade louca de... Tá bonito Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Te esquecer La, 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 la